Aliás, falando em deputados e senadores, tem o Palumbo aí metendo o pau nesse novo projeto de aumento da polícia, porque diz que a polícia civil vai receber menos que a polícia militar, e parece que foi recolhido o projeto pelo governador Tarcísio para que haja um maior equilíbrio. Tem algum repórter que fala sobre isso ou não? Enquanto tem algum repórter que fala sobre isso, se não tem, essa é a informação. Preparando coisa nenhuma. Põe o Palumbo aí falando, porque o Palumbo meteu o pau nesse aumento que seria desproporcional entre polícia civil e militar. Eu acho que todos merecem ganhar bem e da mesma forma. Polícia militar tem que ser muito bem paga, polícia civil tem que ser muito bem paga, GCM tem que ser muito bem paga, porque são pessoas, o guarda penitenciário que está exposto a ser morto por bandidos do crime organizado, todo tem que receber bem, 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 igualitariamente. O Palumbo meteu a boca na rede social dele, quer ver aí? Fala galera, delegado Palumbo, acabei de pousar aqui em Pongonhas, e também me surpreendeu o governador Tarcísio dar um aumento maior para a polícia militar. Quando eu vi lá que o comandante-geral da PM estava recebendo um aumento maior do que o do delegado-geral, e outras carreiras também, eu confesso que eu não entendi absolutamente nada. Isso só faz aumentar a rixa que infelizmente ainda existe entre as instituições. Governador Tarcísio, o senhor é um homem do diálogo, eu sou um político independente, eu não fiz e não quero fazer nenhuma indicação política para seccional, titular, diretor de D-Inter, não sei se outros políticos fizeram, mas eu me sinto muito à vontade em falar, em cobrar, estou à disposição para dialogar, porque não é possível um negócio desse. Não dá para entender por que a polícia civil teve um aumento menor do que a polícia militar, sem contar da polícia penal, que encontra-se sucateada, abandonada, e por enquanto ainda não houve nenhum aumento. Eles merecem sim aumento. Certa vez eu me encontrei com o senhor num evento político, e falei, com toda a humildade do mundo, eu conheço as ratazanas da polícia, da minha instituição, e todo lugar tem, todo lugar tem, na PM tem, na penal tem, na iniciativa privada tem. E o que a gente está vendo aí, uma hora vai... Porque tem pessoas que não deveriam estar gestando cargos de chefia. Eu já avisei, eu já alertei, vai dar... Depois não diga que eu não avisei. É, depois a gente queria saber quem é que está exercendo o cargo e que não devia. O Palomo pode até falar aqui. Mas eu concordo, acho que todos os policiais têm que ter aumento, e não pode enrolar muito, já que acho que foi recolhido o projeto. Eu acho que é um... Eu acho que é um...